Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como falar sobre livros e filmes no presente. Ok? So, let's get started. No final de Romeo e Julieta, de Shakespeare, spoiler alert, os personagens do título morrem. No entanto, toda vez que você lê a peça ou vai ao teatro, eles voltam a viver, certo? Como esses eventos estão sempre acontecendo, o tempo presente é geralmente a melhor escolha. Artigos, livros, episódios de séries, filmes e outras formas de arte também dependem do presente. Porém, às vezes você quer explicar que um evento na história ocorreu antes de outro. Em tal situação, o passado pode ser a única maneira de falar sobre o evento anterior. That's fine. And that's it for today. Thank you for watching the video. Faça frases aqui embaixo nos comentários, falando sobre uma série, um episódio que você assistiu, um livro que você leu, usando o presente e Melhor do Seu Inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Um grande abraço! E até a próxima aula! E até a próxima aula! Até a próxima aula! Obrigado.